Música Vencedores da terceira edição do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo foram homenageados nesta quinta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Autores das melhores reportagens sobre o desenvolvimento e boas práticas do cooperativismo, classificadas em primeiro e segundo lugares em cinco categorias, dividiram R$ 37.500. A gente consegue mostrar aquelas iniciativas que estão dando certo por todo o Rio Grande do Sul. É importante valorizar esses trabalhos e essas pessoas que fazem diferença para o cooperativismo dar certo. No meu caso foi com jovens, que jovens estão entrando no mercado de trabalho para fazer diferença nas cooperativas que já estão dando certo, mas que eles podem ter o seu papel também de relevância dentro das cooperativas e podem ajudar para esse bolo dar ainda mais certo e que todo o resultado final seja ainda mais positivo para a economia do Rio Grande do Sul, que já vem sentido bastante com isso. O prêmio foi instituído em 2015 pela Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, OSERGS, e Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. É o reconhecimento aos jornalistas, é o reconhecimento ao cooperativismo. Na entrega aqui da questão do FEAPER foi para jogar a internet no campo, jogar no bom sentido, levar a internet no campo para os jovens fundamentalmente, e também da cooperativa de ametista, infraestrutura e recebimento da safra de produção de uva e frutas que tem na região do Alto Uruguai. Então esse foi o objetivo aqui, o FEAPER financiando essas atividades, promovendo o desenvolvimento rural fundamentalmente para a agricultura familiar e para o cooperativismo. Na cerimônia foram assinados contratos de crédito fixo para Coprel, Telecom de Ibirubá. Os recursos são do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER. Reconhecer os profissionais que ajudam a divulgar o Rio Grande que dá certo. Além de parabenizar os premiados, quero agradecer e saudar todos os apoiadores e todos os patrocinadores e também a todos os avaliadores deste concurso.